E aí galera, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, pelo menos um vídeo para vocês. Vamos dizer Terminador do Futuro, vamos ver as configurações aqui, vou em Full HD mesmo, vou deixar todo em alto, menos granulação de filme, aberração cromática, borrão de movimento, campo de visão, e para processamento eu vou deixar embaixo, que é desnecessário, beleza. Melhor de uma nova campanha, campanha na linha da reclutação, modo infiltrador, nova campanha, temos fácil, normal, e difícil, hum, tá, eu vou normal, Mão. 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 A morte aconteceu quase diariamente, mas o ataque que aconteceu naquele dia foi como nada que já havíamos visto antes. Come on, come on. Onde estão os outros? Onde está o resto da resistência? Eu não sei. Não! Não, não! O que? O que? Agora! Vivo, espera! Estou passando! Este é o privado, Jacob? Eu sei onde você está! Estou com a evakuação em um ponto que você está no outro lado e você está lá! E aí? Bom, começamos bem, hein? Pra quem não conhece o Exterminador do Futuro, meu amigo, vocês têm que ver o Exterminador, hein? É um marco aí dos filmes. Ah, corra! Claro! Simplesmente, é só correr. Em meio do tiro eu tenho e eu estou correndo. Eles não é igual a Star Wars não, eles acertam o tiro. Você está bem? Conte-me. Eu sou. Quem é você? Não importa. Agora você precisa encontrar um jeito para sair daqui. Cadê? Cadê que nós pegamos? Meu amigo, você vai lutar com cano contra os robôs da Skynet. Cadê? 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 Cadê a arma? Cadê? Ahn... Temos aqui, inventar. Temos aqui, habilidades. Temos ciência, sobrevivência. Então vai ter alguma coisa pra craftar ainda Tutoriais aqui, missão Fugir E Usar pra fabricação Ok Tá, mas eu quero saber Onde é que tá nossa arma O kit médico Bom, como eu tô dizendo, galera É um marco Dos cinemas Que é a Skynet É uma inteligência artificial Que Que realmente Resolveu dominar o mundo Então tem uma pegada de Sem espolar muito dos filmes Tem uma pegada muito de robôs Com Com robôs E Extermínio da humanidade Um pós-apocalíptico Tem viagem no tempo E por aí vai Descerso Ok Óculos de ultravisão Para onde eu tenho que ir? Nem precisa encender lanterna né, porque eu estou usando o escuro. Esse jogo não é recente, tá galerinha? Já tem um tempo que já lançou, mas... Ok, indicador de detecção. A mira é muito lenta, tá? Bem lenta. Lembra muito dos Resident Evil atuais aí. Tem nada aqui? Nada. Então... Muito fácil não. Não vai ser fácil não. Tinha dois caminhos né? Beleza. Beleza. Temos kit médico. Vamos usar o kit médico aqui né? Selecionado? Cadê o kit médico? Quero usar o kit médico. Eu não posso vir aqui. Não podemos fazer isso agora, filho. Eu não quero ir com você. Não, você não. Mas nós não podemos ficar aqui. Quem está lá? Oh, obrigado a Deus. Você é da resistência. Vê, Patrick? Ele vai nos ajudar. Não. Eles vão nos ajudar. Por favor. Você precisa me ajudar. Meu pequeno irmão. Ele não vai ouvir. Eu não vou. Deixe-me alone. Eu disse, deixe-me alone. Eu disse, deixe-me alone. Eu sei que você está medo. Mas ficar aqui não é uma opção. Eu vou proteger você e sua irmã, ok? Ok. Obrigada. Eu sou Jennifer, por favor. Eu ouvi que há um ponto de evacuação perto de você. Sim, eu sei. Eu não sei. Minha gente está organizando isso. Estamos indo lá agora. Eu vou nos levar lá. Vamos, vamos. Onde está o resto da resistência? Eu não sei. Eu vim aqui procurando por eles mesmo. Então, é apenas você, então? Aqui. Eu pensava que Pasadena estava segura. Foi. Até todos os soldados foram tirados da área. Por aqui. Esse comando... Dessa vizinha. Descute. Descute. O que está acontecendo? Qualquer era grande? breu. Dessaplaceマs. Ini não é sominho. Sóvia. Oh, meu Deus. Erin disse que esses atatos acontecem mais often quando a linha se aproxima. Essa Erin, ela viu a linha de Annihilation? Ela viu ela? Ela foi no outro lado. Ela tentou nos derrubar. Nós estamos aqui. O que é gracioso que você não encontre para nos reunir. Onde está o seu pai? Ele não está vindo. Caramba, diga a Ryan que precisamos ir embora, agora. Jennifer, obrigado por que você está aqui. Você já foi? Beleza. Ah, você está sob resistência. Obrigado por ter certeza que a Jennifer e o Patrick estão aqui seguros. Você é o cara que eu falei com a rádio? Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não estou capaz de chegar a ninguém por um tempo agora, mas... Escute, eu sei que Colin quer ir embora, mas... Eu não sei como eu me sinto em deixar alguém por trás. Jennifer chegou aqui. E você disse que você ouviu alguém no rádio. Pode haver outras pessoas lá. Você não acha que alguém deveria ir e procurar eles? Eu quero dizer, você está da resistência, é o seu telefone. Eu vou procurar outros sobreviventes. Bom, eu vou preparar o ônibus. Antes de ir, fala com a Erin. Ela pode ser capaz de te dar um kit de medicina. Oh, oh, e pegue isso. Você provavelmente vai precisar. Ah, agora sim. Bom, se vocês perceberam ali, a gente tem... As escolhas, né? Eu poderia ir embora, cascar fora e não ajudar ninguém. Ou resolver ajudar. Então, ali... As minhas escolhas importam, né? Então, se as minhas escolhas importam, então a gente vai sofrer de moralidade, né? Pode ser tanto positivo, tanto negativo. Deixa eu ir ali, porque eu quero ver se tem recurso. Recurso, recurso, recurso. Trancado, claro. O lugar está todo destruído e está trancado a porta. Como dizem, galera, o jogo é todo bem robótico, tá? Ah, tá? Ah, tá? Para a gente pegar recurso. É, mas a cura eu não consegui usar a cura, né? Não consegui usar a cura de jeito de maneira. Aqui só tem remover, remover espaço, remover espaço. A gente tem ali... É, eu terá itens defensivos... Ofensivos, defensivas. Ah, tá. É com o triângulo aqui. Ok. Tá, vamos lá resgatar alguns sobreviventes. Tem uns caminhos por aqui? Come munição, hein? Beleza. Ele está mais perto. Alguém lá? Não, não é isso. Eu queria usar a lanterna, né? Mas... Vou pegar água. O que é isso? Recurso. Muito bem. Saúde 69. Tem mais informações, né? Saúde 69. Saúde 69. Beleza. Beleza. É, o jogo não é... É, realmente o jogo é meio... Bem travadão. Mas pra quem... É fã do Exterminador do futuro... Vale a pena... Dar uma jogadinha. Não tem ninguém aqui, não. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Porra. Bom que o céu aqui é todo iluminado, né? Quem está aqui? Quem está lá? Eu vim para encontrar você, há um ponto de evacuación não tão longe daqui, você precisa chegar lá rápido! Não, eu não estou deixando! Você viu o que está lá? Lá! A espada gigante vai nos derrubar! Você tem que destruir! Eu já tomo cuidado, está seguro agora! Oh, obrigado a Deus! Obrigado! Obrigado! Eu não vejo ninguém mais, estou indo ao seu caminho! Beleza, recurso! Ela já foi embora? Nem esperou, hein? Obrigado! Vamos lá, vamos limpar a pedra. Drone Erra Tem mais inimigos? Tem mais um Jenefer, qual a criação? Tinkan está vindo! Jenefer! Agora vem o pior Vem! 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 Azjeição Volve- Do What? �ר Vem! Diz A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Opa, deu uma alagada. Ah, não tem mais nada aqui não, hein? Ah, tá abancado aqui. Que mesa de fabricação. Só uma? Ah. Ok, abri fechaduras. É difícil, hein? Falou fácil aqui, mas não tem nada fácil aqui não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você quer? Amigos, fale com o Ryan e veja se ele precisa de qualquer coisa. Estou indo embora agora. Vamos encontrar no pão. E não me faça esperar, por favor? Não tem nada. Não tem nada. Isso pode vir em fácil. Ah, com certeza. Certo, bomba. Isso vai dar de um pouco de dano. Ei, obrigado por antes. Se não fosse para você, provavelmente eu ia ter começado completamente ...e isso não teria feito ninguém de bom. Ele tem estado passando muito, sabe? Eu acho que todos temos. Eu só queria que eu pudesse encontrar algo que poderia levar tudo isso. A menos por um momento... De qualquer forma, isso é tudo que eu queria dizer. Hum... Nós pudimos sair, mas ele não tinha chance. Quando eu me olhei, ele estava morrendo, morto no chão. Desculpe, eu não acho que estou pronto para isso. Parece que o seu preparo pode levar um pouco de dias. Como você está olhando dentro? Onde está? Há muitos produtos lá. Parece que alguém deixou eles para nós. Não, parece que é muito conveniência. Você deve manter os olhos abertos. Mas, falando de produtos, nós não temos muito, mas nós mantemos tudo útil dentro dessa caixa. Você sente-se livre para olhar e pegar o que você precisa. Escute, eu sei que a resistência final é a sua primeira prioridade. Mas, se você desculpe por um set de ferramentas enquanto você está lá, por favor, traz-las para mim, ok? Eu deve ter perdido a minha durante o escapamento. Boa sorte lá fora. Ok. Ok, esta ferramenta. Também sei. Temos a menção secundária ali. Bom, mas ... O mais mesmo é para vocês estragar um pouco desse jogo. mesmo não tem habilidade e canícia então é mais pra gente conhecer esse jogo ver como é que ele é ok roda de armas é isso aqui a gente já é isso então ok área do mapa opa o e O que vocês acharam desse jogo, gostaram ou não gostaram? É um jogo bem simples. Só mesmo para passar o tempo, não é um jogo muito pesado, mas como que é referência do Terminador do Futuro, dá para brincar, né? Dá para brincar. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Então é isso aí. Então, Kotaro Hito Kiri Sainiki. Falou, até mais e senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri